Quem falou que morreu o jeito simples do interior? Se enganou Há mais de uma semana preso na cidade Não critico essa modernidade Mas é no meio do mar que eu encontro a paz Minha maior riqueza o dinheiro não traz Noite de lua cheia O calor de uma fogueira E o beijo quente da minha pequena E no final de semana É no rodeio que vai me encontrar É isso mesmo, sou bruto e sertanejo Eu vivo desse jeito E só pra te lembrar Ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Quem falou que morreu o jeito simples do interior? Se enganou Há mais de uma semana preso na cidade Entendo e não critico essa modernidade Mas é no meio do mato que eu encontro a paz Minha maior riqueza o dinheiro não traz Noite de lua cheia Noite de lua cheia O calor de uma fogueira E o beijo quente da minha pequena E no final de semana É no rodeio que vai me encontrar É isso mesmo, sou bruto e sertanejo Eu vivo desse jeito E só pra te lembrar Ainda existem cowboys É isso mesmo, o sistema é diferente Se você curte, pega as traias e vem com a gente Você me desculpa, mas eu não te devo nada Se meu jeito não te agrada Pau vazar na praquiária Vem, vai, que hoje o palco ora Se bobear, eu já vou passando espora É pescaria, é churrasco, cerveja A mulher gosta de cowboy, ela não gosta de abeia É isso mesmo, sou bruto e sertanejo Eu vivo desse jeito E só pra te lembrar Ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Ainda existem cowboys Tempo时间 Ainda現im Ainda existem cowboys Comence 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 Obrigado.